O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inflou o número de vacinados no Brasil, eu prometi, então vamos ver o que ele disse. Hoje já temos imunizado com as duas doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante e vamos avançar mais, mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. Então, como a gente lembrava mais cedo, de acordo com o consórcio de imprensa, que fica atrás desses números, ele disse aí que 18% da população já teria sido vacinada com as duas doses. Na verdade, são 7,49%, bem longe de 18% das pessoas que já tiveram as duas doses. E se você olhar só a primeira dose, o total da população é 15% da população. Então, nem os que receberam a primeira dose chegam a esses 18% aí, dito pelo Ministro. De qualquer maneira, a gente está entrando em contato com o Ministério da Saúde para saber a fonte, se realmente foi um erro, por que ele deu esse número de 18% de pessoas vacinadas com as duas doses. Não existe escapatória para isso. Não existe desculpa para isso. O governo pode se pintar de verde e amarelo, pode se pintar da cor que ele quiser, que ele não vai apagar o que todos nós vimos. Os apoiadores do governo podem fechar os olhos, mas isso não apagará o que aconteceu. Isso não apagará o fato de que nós conhecemos, todos nós aqui conhecemos alguém que foi embora e que se a vacina tivesse chegado um mês antes, estava aqui. Se a vacina tivesse chegado três semanas antes, podia estar aqui. Então, não importa o que o governo faça, não importa o discurso, não importa que tem uma plateia que gosta de acreditar no governo, não importa. Primeiro que eles não são a maioria e, segundo, porque o governo não consegue apagar o que aconteceu. Nós vimos o que aconteceu, todo mundo viu. Se não viu por aqui, viu por outro lugar, mas todo mundo viu. Chega de frescura e de mimimi? Vamos ficar chorando até quando?